E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alex, muito bem-vindos a mais um vídeo de Smash Legends aqui no canal, faz um tempo que eu não estou trazendo nada do jogo, mas não é porque eu parei de jogar, muito pelo contrário, continuo jogando, fazendo tudo que preciso fazer, porém, o jogo deu uma parada, literalmente, por 60 dias, por quê? Porque colocaram a Maya e o passe dela muito longo, não colocaram nada nesse meio tempo, nenhum outro personagem, sendo que já tem datamining do Victor Frankstein, da Gumi, ou Kumiho, que já é a próxima personagem de forma garantida, e também do Pinóquio, para que vocês tenham ideia, então, já tem aí tudo que é datamining de personagem e nada deles lançarem, porque eles estão realmente dando uma enrolada, mandaram pedir desculpas, falando que em breve solta as novidades, e eu não entendi direito, mas é esperar para saber, né? Então, aqui eu farei uma gameplay básica, espero muito que vocês gostem, então, por favor, lembrem-se de deixar o curtir, inscrever-se no canal, ativar o sininho, hoje eu realmente não estou com muita vontade de jogar, por exemplo, o meu Epic 7, que eu tanto gosto, eu realmente só não estou afim, então, hoje eu estou optando por jogar qualquer outra coisa, e, aliás, gravar qualquer outra coisa, porque o Smash eu já jogo todos os dias, de fato. Então, agora, é... trazer isso para vocês, espero muito que vocês divirtam-se, então, simbora. Nossa, Maia ama de paixão o grande e forte Kaiser, apesar de ele não ter interesse. Ainda bem, né, minha querida, você tem, tipo, 5 anos de horror. Na verdade, ela é véia, só que ela é a polegarzinha, né? Então, já entenderam, a coitada não cresce. É, famosa cena de anime desse tipo, literalmente. Vamos lá. Então, eu espero que o meu time jogue, porque eu estava jogando antes de gravar, e, gente, sério, eu estava com o Javi no grupo, o Javi simplesmente estava a mimir, ele não jogou, sabe o que a pessoa simplesmente não jogou? Vamos lá. Beleza! Beleza! Uhum! olha o que eles estão travando ali eu não entendi por que elas estão travando lá atrás elas literalmente entregaram a partida nossa que horror a realmente a partida foi entregue aqui eu não fiz nada eu não fiz nada dessa vez os outros dois foram os que fizeram de fato prenderam ali em cima eu não sei como percebo eu nem sei como que eu ganhei mvp foi mentira quando eu jogo eu jogo e dessa vez eu não tava jogando de fato eu tava ali parado então parabéns aos que vocês levaram essa partida fui eu não vamos lá nossa eu só mas assim voltando né tá falando a demora para lançar personagem é muito tensa inclusive lá no reddit tem um carinha que criou todo um conceito do jack frost e eu particularmente gostei muito se eles lançassem aquela versão do jack frost para cá nossa seria muito louco tipo ele usa um machado de gelo e ele troca os modos de gameplay eu achei assim nossa muito da hora e aí depende deles claro né além disso você já sabe estou esperando o aladim tô esperando o chapeleiro louco ou chapeleiro maluco tô esperando o rei arthur que é um dos personagens que mais quero pequeno príncipe só que assim o pinó que eu tô desanimado apesar de fazer data mine né porque ele é basicamente uma lancheira daquela escola ambulante porque a gp tá fez uma caixa que anda eu odiei aí a gp tá falando eu realmente odiei vocês perceberam como que eu tô começando a jogar com a flare que eu não começo soltando o x eu começo com o z no ar e aí ap a a a a a E aí a ovelhinha ali foi chata viu E aí 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 Opa Aham moleque E aí 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 e é só matar nossa mano é só matar no e aí o povo tá jogando mal hein aí já era perdendo o povo tá jogando com um olho não como de cima no caso eu falei era só matar no e vocês dois jogaram muito mal falo mesmo vamos lá próximo trocar aqui o personagem deixa eu ver hong kong the boy e eu gosto muito do hong kong vamos lá o senhor com ele é um parceiro robô de alice que está sempre ao lado dela pois é mais precisa né melhorar algumas situações aí é tipo parar de dar tantos tu vamos lá e agora a gumi eu acho que será bem da hora para conteúdo geral assim tipo ela será muito forte independente do modo de jogo opa e aí e aí e aí Ai droga, opa Opa boa, chegou-me bem Droga, ali eu boiei também, ali a equipa foi minha, o pessoal do meu grupo tem que ir pro meio, isso boa, cuidado com ela, hein boa 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 nossa ótima caraca Lindo Procura o fanart de wukong, é isso, boa demais, mas ele é muito lindão Eu gosto demais desse personagem, tem como É, na verdade eu gosto dos meninos do jogo, vamos de H 87% Ai, alegria É divertido Quando a gente ganha Porque fez bonito, né Vamos lá Primo, eu tô olhando do lado, gente Tá farmando aqui, caçada Dos terpes no Netflix 7 No computador Aí tá lá a chuva Primo, help Vamos lá Snapseed tem 3 níveis Superior, médio e inferior Parece literalmente O que é a sociedade hoje em dia, né Mas tudo bem Bora Mais uma gameplay aqui ou duas Eu não joguei de Snow nessa, né Joguei de Flare Bring it on Hum, Gerardo Nossa, gente Eu odeio enfrentar o Robin Boa Ó, tá vendo Falei que odeio o Robin Hum O combo de Robin com a Rapunzel Rapunzel É muito tenso Outro É minha real power É meu real power É meu real power Tá bom, hein A chance Ah e aí lá pega o robin por favor eu consigo manter aqui que boa aí deu para levar pelo menos um pontinho ali ó ó é boa é só tirar esse robin robin que dá para matar o gato foi em cima lá da outra a sara lima jogou demais mano eu tava ali só tentando manter de alguma forma uma praga daquele robin eu nessa aqui eu não fiz quase nada mas foi boa vamos mais uma agora vamos de aqui caraca mano faz tempo que eu não jogo com ele não vamos perder uma aqui bora vamos perder essa apesar de que eu amo meus meninos então notícia de uma última hora gangue criminosa presa por atacar ganso de ovos de ouro em uma grande roalheria não encontra se relacionar do com a umbra interessante uma gangue criminosa presa por roubar o ganso de ovos de ouro a gente sabe que a ganso não é a cisne no caso é uma outra personagem então essa gangue é porque é a a capital gancho não é ao ser um bra também não é então tem uma outra organização no meio disso e não tenho a mínima ideia de quem seja e vamos lá muito legal muitas pessoas sentaram definida gold mas a única pessoa capaz de fazer isso é a própria gold legal vou lá e e aí e aí e aí e aí e aí a e aí e aí a e Não, ainda não! Estou passando! Vamos! Estou passando! Vamos! Deixar para os outros ali. Vamos! Você tenta continuar me desafiando? Estou passando! Boa, boa, boa! Lindo! Nossa, linda a partida! Eu falei que seria a última para perder e olha só! Que coisa mais linda que foi essa daí! Logo de cara! Beleza! Foi muito bom! Atreus! História sem fim! E Salokin! Bom, beleza pessoal! E aí, gostaram? Trouxe mais uma gameplay aqui desse jogo maravilhoso! Que um dia eu espero que vocês dêem a oportunidade! Vou ficando por aqui com este vídeo! Lembre-se de curtir este vídeo! Inscrever-se no canal! Ativar o sininho! E até breve com novidades da Gumi! Beleza pessoal! Tchau, tchau! Tchau!